Então, nessa ação penal 506-31-30-17, apoiamento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, boa tarde. Boa tarde. Senhor ex-presidente, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também, senhor ex-presidente, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor ex-presidente prefere falar ou prefere ficar em silêncio? Doutor Moura, apesar de entender que o processo é ilegítimo e é injusto, eu pretendo falar. Perfeito. Eu, talvez, eu seja a pessoa que mais queira a verdade nesse processo. Perfeito. Senhor presidente, eu não quero aqui cansá-lo com perguntas que já foram feitas na outra oportunidade. Consta que o senhor prestou um depoimento aqui mesmo perante esse juízo, em 10 de maio de 2017, na ação penal 504.65.12, relativamente àquele apartamento triplex. Naquela ocasião, eu lhe fiz diversas perguntas mais genéricas sobre Petrobras, sobre a administração, eu vou aproveitar essas perguntas, não vou renovar essas perguntas, o que eu não vejo que seja necessário, já que eu posso aproveitar aquilo que o senhor disse no outro, ação penal. Eu só gostaria de colocar ao senhor presidente a oportunidade, se o senhor ex-presidente gostaria de retificar alguma coisa que o senhor disse naquela oportunidade. Excelência, antes, pela ordem, eu teria uma questão de ordem a colocar a vossa excelência, o Ministério Público apresentou uma manifestação na data de ontem, na qual reafirma que desde o dia 22 de março de 2017, tem acesso ao sistema DROSES da Odebrecht, e também tem acesso ao sistema MyWebDay, igualmente da Odebrecht. Esse material, lamentavelmente, não foi franqueado à defesa. Há, inclusive, aqui a notícia de que uma parte do material teria sido depositado em cartório, só que não há, inclusive, despacho de vossa excelência, permitindo, franqueando acesso à defesa. De modo que a defesa está, neste momento, sem conhecer documentos que o Ministério Público reconhece ter a posse e faz referência na denúncia, assim como há referências ao longo de toda a instrução. Então, a defesa entende, com devido respeito, que não está sendo observada a garantia da paridade de armas. E, por isso, pede à vossa excelência, mais uma vez, que seja dado acesso à defesa a esse material, inclusive para permitir que a defesa esteja com o mesmo nível de informação do Ministério Público, para poder orientar os trabalhos, e também para que o próprio depoente possa realizar a sua autodefesa, conhecendo tudo aquilo que a acusação dispõe. Então, eu pediria à vossa excelência que suspendesse esse ato e desse acesso à defesa a esse material, a fim de que fosse possível, efetivamente, o exercício do contraditório na extensão que a Constituição Federal prevê, assim como nos acordos internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Então, é esse pedido que eu faria à vossa excelência. Excelência, pela ordem, eu faria apenas uma... Excelência, antes do Ministério Público que se manifestar, eu peço licença à vossa excelência para subscrever na íntegra as manifestações do eminente advogado, inclusive reiterar o quanto a defesa de Branislavo Conti, que já ponderou na audiência anterior, até para que não se alegue futura preclusão. Certo, Ministério Público. Eu faria apenas um registro, mais uma vez, como já exaustivamente dito nos autos desse processo, o sistema MyWebDay foi recebido em 8 de agosto de 2017 e encontra-se na Procuradoria Geral há levantamento do seu conteúdo, essa retificação que eu faria no que o senhor disse. Perfeito. Essa é uma questão, na verdade, que já foi enfrentada, doutor. Então, acho que nós podemos prosseguir com o interrogatório. De todo modo, como o juiz já colocou, até proferiu um despacho hoje no processo, será deferindo um requerimento da defesa, será feita uma perícia sobre esses elementos e, se for necessário, depois nós podemos fazer o reinterrogatório. Mas esses elementos, assim, pelo menos na opinião do juiz, nem são, assim, tão relevantes para o julgamento dessa ação penal. Mas está lá a decisão. Eu lembro que a defesa já tentou suspender esse interrogatório sem sucesso perante o Tribunal Regional Federal, que também entendeu que não havia prejuízo à realização do interrogatório, à ausência desses elementos, que o juiz ainda não os tem. Não existe nenhum depósito, ao que me consta, desse material perante esse juízo. Mas teria isso com acesso prévio à defesa, Excelência? Não, aí eu vou remeter, doutor, pedir escusas, mas vou remeter ao despacho que eu proferi na presente data, e daí eu peço que o doutor leia e daí, eventualmente, discussões em cima disso nós podemos fazer depois. Perfeito? Então, vamos prosseguir aqui. Senhor presidente, então, só para deixar claro, eu vou utilizar aquele depoimento que o senhor prestou anteriormente, certo? E o senhor mencionou agora que o senhor não teria nenhuma retificação a fazer em relação àquilo? Não, por isso, então. Perfeito. Então, vou fazer mais perguntas mais específicas aqui, relativos ao objeto dessa acusação apenas. Se bem que eu deveria mudar tudo, né? Porque o senhor me acusou. Não, eu não acusei, não. Não acusei, senhor presidente. Eu quero fazer um novo depoimento. Tá certo. Senhor presidente, objetivamente, algumas questões são um tanto quanto óbvias, mas o senhor pode confirmar, o senhor reside nesse apartamento 122, bloco 1, Avenida Francisco Preste Maia, Edifício Green Hill, em São Bernardo do Campo? Desde 98. Perfeito. O senhor é proprietário desse imóvel? Sou proprietário desse imóvel. O senhor, esse presidente, pode confirmar se também ocupa o apartamento vizinho, o 121, desse mesmo edifício Green Hill? Ocupo. O senhor... Desde 2000. Acho que desde 98. Perfeito. O senhor, esse presidente, pode informar que título, o senhor ocupa esse... Consta aqui no processo, no evento 44, no processo Conexo 504-2689, um contrato de locação de 1 de 2 de 2011, que teria sido celebrado entre o senhor Glauco da Costa Marques e a senhora, a sua esposa. Eu posso lhe mostrar aqui esse documento, se for necessário, mas acredito que o senhor, esse presidente, tem conhecimento dele. O senhor, esse presidente, pode informar se conhece o senhor Glauco da Costa Marques e explicar a sua relação com ele, se existente? Pode informar a sua relação com o Glauco. Segundo ele disse, eu não me lembro, eu conheci ele em 2002, por ocasião da gravação de um programa de televisão do PT para a campanha presidencial daquela época. Ele disse que estava lá. Eu não o conhecia, porque tinha gente da produtora, tinha gente da fazenda e tinha o pessoal do PT lá do estado do Mato Grosso. Eu ouvi ele dizer que ele me conheceu lá, eu não sabia. Depois ele disse que me conheceu duas vezes no jantar na casa do Zé Calo Boulay. Eu também não me lembro, porque não era um jantar entre eu e ele, era um jantar entre centenas de pessoas na casa do Zé Calo Boulay. Depois ele disse também que me encontrou no aniversário do meu filho, ou no aniversário meu, lá em Somerá do Campo. É possível que seja verdade, mas eu não lembro. Certo. O senhor participou da celebração desse contrato de locação? Não, não participei. O senhor deve perceber. O primeiro contrato foi feito com base em manter a segurança, porque eu era candidato a presidente em 2098. Depois continuou o contrato, porque eu fui candidato e fui eleito presidente em 2002. Depois a segurança da presidência da república resolveu assumir a responsabilidade por garantir o contrato, até porque a segurança da presidência utilizava parte e utilizava também a garagem do prédio para tomar conta da segurança presidencial. Pelo que eu sei, o dono, o seu Augusto, morreu em 2010. Estava discutindo a questão do inventário. A dona herdeira queria vender, e como a prevalência é do inquilino, procuraram a minha casa para perguntar se a gente queria alugar. A dona Breda disse que queria manter o aluguel, e fez o contrato dia 1º de fevereiro. Certo. Mas e como surgiu o senhor Glauco Costa Marcos nessa história? Porque ele era dono do apartamento. Ele adquiriu da senhora Elenice? Ah, eu não sei. Não sei. O fato concreto é que ele é dono do apartamento. O senhor ex-presidente ocupa esse imóvel com qual finalidade? O que existe lá? A finalidade é fazer segurança, fazer reuniões políticas para não ocupar o meu apartamento. O apartamento onde eu morava, eu e minha família, a gente não queria ocupar. Perfeito. Esse apartamento ele é ocupado pelos seguranças que lhe dão proteção, ou pelo senhor ex-presidente diretamente? Não, agora não. Agora ele é um apartamento que está lá à minha disposição. Perfeito. E o senhor ex-presidente faz reuniões ali? E se permitirem que eu seja candidato em 2018, ele voltará a ter uma função política muito forte. Certo. Consta aqui no processo que, pelo menos segundo o Ministério Público, o senhor Glauco Costa Marcos adquiriu esse apartamento em agosto ou setembro, agosto e setembro de 2010. Pagamento, escritura pública, dessa senhora Elenice Silva Campos. O senhor ex-presidente acompanhou essa aquisição? Não, eu não acompanhei. Eu só tinha relação de amizade com o senhor Augusto, porque segundo informação do prédio, o senhor Augusto era um homem muito duro, era um senhor português que não tinha relações muito boas com todo o conjunto. E eu nunca conhecia a mulher dele, eu conhecia ele só. Consta a afirmação do Ministério Público que o senhor Roberto Teixeira e o senhor José Carlos Costa Marques Bunlai, teriam participado dessa aquisição, dessa venda da senhora Elenice para o senhor Glauco Costa Marques? Eu não sei se participaram, mas o Roberto Teixeira, todo mundo sabe, é meu advogado. Mas o senhor não ficou sabendo disso na época, em 2010? Talvez não, porque como eu era presidente da República e estava muito lá em Brasília e a minha mulher vinha mais para São Paulo para cuidar dos filhos, para ver a casa, possivelmente é por isso que só ela assinou o contrato em fevereiro. Porque a minha ausência era constante e o contrato foi assinado pela minha mulher e pelo representante da dona do apartamento. Perfeito. O senhor ex-presidente solicitou de alguma forma ao senhor José Carlos Bunlai ou ao senhor Roberto Teixeira que, vamos dizer, adquirissem esse apartamento? Não, não. Eu acho que foi quase que uma lógica sequencial de uma coisa que vinha acontecendo desde 1998. Era manter o apartamento em função da mesma visão de que, por eu ser uma figura de projeção nacional, era preciso que aquele apartamento não fosse ocupado por um terceiro, porque tinha muita facilidade de ver o apartamento que eu moro. Inclusive tem uma mesma laje que, se alguém subir na laje, vai ver o meu apartamento. Mas quando houve o falecimento do senhor Augusto, então, e esse imóvel, não sei se foi posto à venda ou não, o senhor chegou a externar alguma preocupação nesse sentido de que o imóvel fosse adquirido por um conhecido? Não, porque não chegou a mim a morte de senhor Augusto. Ou seja, o que chegou a mim foi que comunicaram a segurança da presidência da república, eu não sei se o general Gonçalves já prestou depoimento, mas chegou a segurança da presidência da república de que o apartamento ia ser vendido e a preferência era para quem morava lá. E aí houve recusa dessa preferência? E aí houve recusa para comprar porque eu não tinha interesse em comprar. Aliás, a dona Marisa brigou comigo a vida inteira para mudar desse apartamento porque ela queria mudar para São Paulo. E quando o senhor ex-presidente ficou a par que esse imóvel havia sido adquirido pelo senhor Glau Costa Marques? Eu fiquei a par quando foi feito o contrato com a dona Marisa. Quando veio a proposta da alugada, disseram que o Glau tinha comprado o apartamento e o Glau estava disposto a alugar. Quando lhe informaram isso, o senhor relacionou o senhor Glau com o senhor Bunlai, ao parentesco? Não, eu sei que eles são parentes, mas não tinha nenhuma relação. O senhor chegou a conversar com o senhor Glau Costa Marques a respeito desse contrato, dessa alocação? E o senhor ex-presidente mencionou então essa alocação em fevereiro de 2011, esse contrato entre o senhor Glau e a senhora, a sua esposa. O senhor ex-presidente, salvo engano, me disse que não participou dessa negociação e dessa celebração. O senhor ex-presidente, sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor Moro. Eu já disse em outro depoimento, eu casei em 1974. Em 1975, eu virei presidente do sindicato. E aí eu comecei a viajar muito o Brasil. Eu odiava saber que uma mulher tinha que levantar todo dia e pedir 10 reais para o marido para ir na feira para eu comprar alguma coisa. Então eu abri, em outubro de 1975, uma conta conjunta com a dona Marisa, para deixar a dona Marisa administrar as questões da casa. Eu penso que eu fiquei próximo de 30 anos sem assinar um cheque na minha vida, porque a dona Marisa, primeiro, era muito séria no trato de dinheiro. Era muito econômica, eu nunca tive medo de deixar um cartão de crédito com ela, porque eu tinha consciência que a dona Marisa não gastaria nada que fosse essencial. E a dona Marisa ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. Então, o senhor ex-presidente não tem conhecimento de como era feito esse pagamento? Não, pagava no banco, pagava, sabe, eu não tenho noção como era feito, mas devia ter pagado no banco. O senhor Glauco, da Costa Marques, foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlay. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. Então, para mim, nunca chegou. Chegou, acho que a dona Marisa já estava doente, chegou uma carta para mim, uma carta em nome da dona Marisa, pedindo para que o pagamento fosse efetuado no Banco do Brasil. Mesmo nessa carta, não se fala de atraso, não se queixa de atraso. Então, para mim, estava tudo normal, a não ser que alguém falou para o seu Glauco, olha, você não precisa receber aluguel que o Papa vai pagar, porque não tem outra explicação. Mas alguém falou isso? Não, não sei. Estou insinuando aqui. O senhor ex-presidente tem os comprovantes de pagamento desse aluguel entre esse período de 2011 e a final de 2015? Deve ter, querido. Deve ter. O senhor ex-presidente apresentou isso aos seus advogados? Eu se for mexer na arca do baú que está lá em casa, eu posso achar esse documento. Mas isso deve estar no meu imposto de renda. Deve estar no meu imposto de renda. O senhor ex-presidente sabe se, por exemplo, foram feitos os depósitos bancários entre 2011 e 2015? Eu acho que foram feitos os depósitos bancários, não sei como, mas foi feito. Foi pagamento. Não, em princípio, os seus advogados não apresentaram esses depósitos até o momento. O senhor ex-presidente tem conhecimento? Porque certamente eles não sabiam que não estava sendo pago, ou seja, depois que o Glauco falou, porque o dado concreto é que, na minha cabeça, até hoje, o aluguel estava sendo pago normalmente. Porque nunca houve uma reclamação de que não estava sendo pago. E por que a dona Marisa iria alugar um apartamento para a gente ficar como estava desde 1998 e não ia pagar? Qual é a lógica? O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salve engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido pela advogada apresentar. Essa acusação contra o senhor foi formulada no final do ano passado, também recebida no final do ano passado. Desde então não foi possível levantar isso aí? Pela ordem, a questão já foi respondida, o ex-presidente já respondeu a vossa excelência que não era ele que cuidava desta questão. Então, já foi respondida, a vossa excelência insiste numa pergunta, aparentemente, para tentar obter uma mudança do fato real que já foi explicado aqui pelo depoente. E mais importante, doutor Moro, eu acabei de dizer para o senhor que nunca, nunca, o seu Glauco disse em algum momento para mim, ou para a dona Marisa, que estava atrasado. Pelo menos eu nunca soube, só fiquei sabendo no depoimento dela que, sabe, que ele não tinha recebido o aluguel até 2015. Ele nunca se queixou. Eu compreendo que o senhor é um homem bastante ocupado e nos seus afazeres provavelmente não cuida dessas questões do cotidiano. Mas, por exemplo, depois de formulada essa acusação no final do ano passado, não foi possível levantar isso com as pessoas ao seu redor? Como isso foi pago? Se não foi pago, foi pago? Não, eu estou dizendo para o senhor que para mim estava pago. Para mim não foi levantado o ano passado, para mim foi levantado um depoimento que o Glauco fez aqui. Porque até então havia normalidade para mim. Até então o apartamento estava sendo pago mensalmente, declarado um imposto de renda, declarado um imposto de renda dele, até aí não tinha nenhuma notícia de que não estava pago. Mas o Ministério Público faz uma acusação contra o senhor de que esse imóvel, vamos dizer, seria do senhor e que os aluguéis não foram pagos. Mas o Ministério Público não é dono da verdade, de muitas verdades. Mas não houve uma preocupação do senhor ex-presidente desde a formulação dessa acusação em levantar essas provas do pagamento do aluguel? Eu estou levantando agora e vou repetir para o senhor. Nunca houve qualquer denúncia que o apartamento não estava sendo pago. Seu Glauco nunca levantou, seu Glauco nunca cobrou, seu Glauco nunca me telefonou. Nem ele e nem ninguém. Pois bem, eu estou dizendo para o senhor que tinha uma relação da dona Marisa, sabe, no contrato do aluguéis, porque a dona Marisa cuidava de forma responsável das coisas da casa. Eu só fiquei sabendo que não estava sendo pago agora, quando o Glauco prestou depoimento. Certo, mas aparentemente ele falou isso, senhor ex-presidente, já no final do ano de 2015. Não falou para mim. Que esses honorários estariam, que esses aluguéis estariam sendo compensados. Excelência, não existe essa afirmação. Eu peço que a vossa excelência indique onde está essa afirmação. Porque essa afirmação não existe. Eu posso ser indicado. Podemos verificar nos autos, mas não existe essa indicação do senhor Glauco. O senhor Glauco declarou em depoimento no inquérito e antes da Receita Federal, isso ainda em 2015, que esses aluguéis estavam sendo compensados com honorários com o senhor Roberto Teixeira. Certo, então a vossa excelência fez uma afirmação, então, que me dá razão, porque o senhor Glauco não disse à Receita que não estaria recebendo esses aluguéis. Se tem outra afirmação, eu peço que a vossa excelência indique, porque essa para a Receita não fala isso. É o que ele afirma, que não estaria recebendo os aluguéis, porque os aluguéis estavam sendo compensados com os honorários do Roberto Teixeira. Então ele está dizendo aí que estava sendo pago. Estava sendo compensado com os honorários do Roberto Teixeira. Compensação é pagamento, excelência. Pela lei é isso. Então, senhor ex-presidente, depois que o senhor Glauco falou que os honorários estavam sendo compensados com o Roberto Teixeira, o senhor Roberto Teixeira negou esse fato expressamente no final do ano passado. O senhor é acusado pelo Ministério Público desde o ano passado de dizer que esse apartamento seria segundo o Ministério Público do senhor e o senhor não pagaria o aluguel. Não foi possível levantar? O Ministério Público é muito engraçado. Graças a Deus, como Deus escreve certo por linhas tortas, as coisas estão virando verdadeiras. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot, estamos vendo o que está acontecendo com o Mille. E a força-tarefa da Lava Jato aqui em Brasília está tratando de forma a destruir o Ministério Público contando em verdades. Eles inventaram que o triplex era meu, porque o Globo disse e não é, e o senhor sabe disso. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é, e ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio, que é meu e não é. Ou seja, três denúncias do Ministério Público por ilação. Porque eles têm a ideia de tentar transformar o Lula no powerpoint deles. E eu poderia ficar zangado, nervoso, mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a força-tarefa, para provar a minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa. Eu não sei se o senhor Mille vai pedir desculpa com a palhaçada que foi feita em Brasília, com o João Wesley, e que agora está sendo desmontado. Eu, por exemplo, vi o Ministério Público me incluir na denúncia do Delcídio. Tem mais de 20 perguntas do Delcídio comigo nesse processo. E o Delcídio é um mentiroso, descarado, que foi solto num pacto entre o Miller e a Globo para fazer denúncia contra mim. Então, eu só quero repetir para o senhor com todas as letras. Se essa moça vai escrever, eu não sei. É o seguinte, eu nunca recebi do seu Glauco nenhuma denúncia que não estava sendo pago aluguel. Ponto final. O único dia que eu ouvi dizer que não estava sendo pago aluguel foi no depoimento que ele fez aqui a semana passada. Então, eu presumo que o senhor vai conseguir levantar, então, os comprovantes desse pagamento. Eu presumo que eu vou pagar esse dever para ele. Presumo que se não foi pago, eu vou pagar. É só isso. Então, o senhor não sabe dizer se foi pago ou não pago. O senhor não tem certeza. Na minha convicção, estava sendo pago, porque nunca houve da parte do seu Glauco, para mim, um comunicado de que não estava sendo pago. Certo. E ele declarava no imposto de renda dele e declarava no meu. Então, senhor presidente, o senhor reclama dessas acusações de justos, mas eu recomendaria ao senhor, nesse caso, se foram pagos esses aluguéis, que o senhor providenciasse a juntada desses comprovantes. Ainda o processo ainda tem o seu período de acordo. Vossa Excelência, se não mudou ainda o modelo, cabe a acusação fazer a prova da culpa e não ao acusado fazer a prova da inocência. Então, as orientações de Vossa Excelência, eu agradeço as orientações de Vossa Excelência, mas eu prefiro o sistema constitucional. Perfeito. Vale para o doutor também, para juntar esses comprovantes, se houverem. E eu agradeço... Mas eles é que tem que provar, doutor Moro. Tá certo. Eu estou cansado de mentira e nunca prova. Eu vi o que fizeram com o Paloça aqui a semana passada. Tá certo. Eu vi. Eu vi a cena. Nós vamos chegar lá, senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente sabe formar se esse contato de locação foi aditado, se foram reajustados os valores. Não sei, não sei, querido. Não sei. Outra parte da acusação, senhor ex-presidente, aqui segundo o Ministério Público, o Grupo Odebrecht teriam adquirido um prédio na rua Haberbeck Brandão 178, bairro de Anópolis, para instalação e implantação do Instituto Lula ou de alguma instalação do interesse do senhor ex-presidente. Eu vou fazer perguntas agora a respeito desse ponto. Consta aqui no processo que esse prédio foi adquirido pela empresa DAG, construtora, em 29 de 2009, de 2010, de uma empresa chamada ASA, Agência Sul-Americana. Consta também que antes os direitos de aquisição foram adquiridos pela DAG do senhor Glauco de Costa Marques, esse mesmo que seria proprietário desse imóvel, desse apartamento. O senhor ex-presidente acompanhou esses fatos, essa aquisição específica? Não, doutor, eu vou apenas repetir uma coisa aqui, para ficar bem claro, que é o seguinte. Quando o procurador Dallagnol apresentou, ano passado, uma peça de ficção no PowerPoint, que se transformou a nave-mãe dos processos contra mim, e contaram uma verdade deslavada, e se submeteram à imprensa para poder continuar contando em verdade, e a imprensa tentar transformar em verdade, inventaram também essa história, sabe, desse prédio. E eu vou lhe dizer com todas as letras, sabe, quando é que eu fiquei sabendo desse prédio. A única pessoa que falou comigo desse prédio foi o presidente do instituto, chamado Paulo Camoto. Nós já tínhamos visitado outros prédios para alugar ou para pegar oferta de compra. Tínhamos visitado um prédio do Correio, tínhamos visitado um prédio de uma escola que tinha lá, perto de Ipiranga. Tínhamos visitado uma espécie de castelinho que tem naquelas coisas velhas de Ipiranga, que até era um precinho barato, porque aquilo está tombado. Aí o Paulo falou, olha, estão oferecendo para comprar um prédio que me parece que era um antigo shopping, não sei. Aí eu fui uma única vez, uma única vez. E cheguei lá, a primeira coisa que eu disse, não interessa, é inadequado, isso aqui não é uma zona que pode frequentar muita gente, nós vamos procurar em outro lugar. E fomos ao Kassab, pedimos o Kassab para mandar um projeto de lei, o Kassab mandou, nos deram um terreno na Cracolândia, que o Ministério Público, como é corroborador comigo, entrou com um pedido para impedir que eu recebesse o terreno. É isso. Essa é a minha história com relação ao prédio. Voltando ao prédio, o senhor ex-presidente se recorda quando foi aproximadamente essa visita? Ah, eu acho que foi em junho, junho ou julho de 2011. O senhor ex-presidente se recorda, não de todos, mas algumas pessoas que lhe acompanharam nessa ocasião? Olha, eu sei que o Paulo Camoto, eu sei que minha mulher, eu sei que a diretora do Instituto, a Clara Ante, que já prestou depoimento. Eu acho que o arquiteto, acho que foi isso. E quanto tempo após, quanto tempo essa visita foi feita após a primeira informação que o senhor recebeu do senhor Paulo Camoto? Ah, eu acho que eu demorei um tempo para ir, acho que eu demorei dias, acho que um mês mais ou menos para ir. E qual foi o relato que o senhor Paulo Camoto fez ao senhor ex-presidente na ocasião? Que tinha um terreno sendo oferecido para compra, sabe, se a gente queria ver se ia comprar um terreno ou não. Sabe, você ia ver o terreno, como fui ver os outros terrenos, se você tivesse um prédio em condição de alugar, você alugaria, e se você não tivesse, você então iria discutir, sabe, como fazer uma campanha de finanças para comprar o terreno. Essa ocasião que o senhor Paulo Camoto relatou esses fatos ao senhor, havia outras pessoas presentes ou foi ao contato por telefone? Não, o Paulo falou porque eu vou no instituto. Havia outras pessoas nessa reunião, se é que o senhor ex-presidente se recorda? O senhor ex-presidente havia recebido, antes desse contato, algum documento relativo a esse mesmo prédio? O senhor ex-presidente havia recebido algum projeto arquitetônico relativo a esse mesmo prédio? Não. E o senhor ex-presidente relatou que não... que entendeu que o prédio era adequado. Pode explicar melhor as razões? O senhor ex-presidente mencionou, mas... Não, primeiro... Só um minutinho, ex-presidente. Pelo tamanho do áudio, eu vou interromper e nós retomamos com a sua resposta.